Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, hoje eu vou abrir mais uma caixa de notebook da Positivo que chegou aqui para teste e é um negócio interessante porque parece que as coisas estão melhorando a cada dia, cada novo produto que eu recebo, eu já venho recebendo há algum tempo, me parece melhor, me parece melhor construído, me parece com, sabe, aquela aparência, não somente estética, você liga e você percebe que está rápido, que está bem feito, que está interessante, então estou gostando de testar esses notebooks, saio um pouco na minha zona de conforto, que é usar Mac, que eu uso há, sei lá, uns 12 anos pelo menos, eu uso Mac, então é gostoso sair dessa zona de conforto e experimentar um sistema que para mim acaba sendo novo, o Windows hoje é novidade, sempre que eu testo é interessante porque é uma novidade e principalmente ver a integração do Windows com outros produtos, com Android, com celulares que eu uso em paralelo e eu acabo não aproveitando tão bem por usar Mac, então é muito legal essa experiência e hoje vou abrir a caixa de mais um notebook para vocês verem, vamos nessa? Então vamos lá. Bom, aqui a caixinha pronta para ser aberta, já vou partir para a parte dela aberta para vocês verem já o que tem dentro e qual é o modelo. Bom pessoal, então estou aqui com o positivo e o que me chamou atenção? Primeiro a construção dele é muito, muito legal, é em metal, aqui nós temos HDMI, a porta da energia e uma USB regular, do outro lado nós temos mais uma USB, leitor de cartão de memória, fone de ouvido e mais uma USB, tá? Um ponto que chama atenção, dá para ver aqui, quando ele tem a tampa aberta, ele segue aquela linha do que era muito comum, bom, acho que até hoje tem na ASUS, né? Da própria tela do notebook servir para levantar um pouquinho o notebook, tá vendo? E criar uma área para o fluxo de ar, tá? Ainda que ele é muito bem refrigerado aqui na parte de baixo, tá? Ele tem um acabamento bem legal, achei assim impecável, achei bem interessante mesmo, tá? Aqui, especificações boas para o trabalho comum, trabalho da maioria das pessoas, uma tela grande, tá? Isso eu achei bem interessante, aqui nós temos uma tela interessante, deixa eu digitar a senha aqui, aqui nós temos 15.6 Full HD, Power Key, 8 de RAM, um SSD de 512, mais um segundo slot aqui, tá? Um SATA 2,5, Wi-Fi AC e um Intel i5 de 11ª geração, tá? Aqui, até se vocês conseguirem, dá para escanear para entender um pouquinho melhor os detalhes. Então, aqui nós temos um teclado que eu achei bem confortável, silencioso, achei, e firme, as teclas são bem firmes. Nós temos teclado numérico aqui também, os alto-falantes ficam aqui na parte superior, com um volume ok, um volume dentro do esperado. As bordas também estão dentro do que se espera, e aqui nós temos essa barrinha, que é essa luz que você consegue, ó, com um toque aqui, ó, colocar, nós temos, ó, três intensidades, não sei se vai ficar muito claro aqui no vídeo, mas essa luzinha aqui tem como intenção, como proposta, ajudar mesmo em ambientes, numa ligação, por uma videoconferência, em ambientes de pouca luz. Bom, qual que seria o público-alvo desse notebook, tá? Eu conversei com o pessoal da Positivo, e ele tem como público-alvo consumidores que procuram um notebook ideal para atividades diárias, tá? Qualquer atividade diária, multitarefa, com uma performance boa e sem travar, tá? Então, você vai ter pacote office, você vai ter um trabalho ali de planilha, um trabalho de apresentações, é... Eu acho que ele é ideal para escritório, tá? Então, no escritório, esse cara aqui vai se dar muito bem, é muito parecido com outras máquinas que eu usei, por exemplo, no wall, tá? Que a maioria das pessoas tinham notebooks com configurações muito semelhantes a esse aqui. Um detalhe, né, que eu nem comentei, esse trackpad eu achei bem confortável, bem grande, sabe? Ele tem um tamanho bem interessante, e que ajuda aí, né, junto com o teclado numérico ali, ajuda bastante no dia a dia, no trabalho mesmo mais pesado, tá? Então, eu perguntei também, né, como eu sou editor de vídeos e também edito, ocasionalmente, fotos, se seria um notebook para esse tipo de público. E a resposta é que ele é para edições mais casuais, tá? Então, você vai usar, por exemplo, um Filmora, ele vai dar conta, ele vai conseguir fazer ali o trabalho bonitinho, mas não vai usar ali um Premiere, um DaVinci Resolve. Ele até é capaz de fazer, mas vai demorar bastante, vai ter um aquecimento um pouco acima, porque não é uma máquina feita para isso, tá? Então, deixando bem claro qual é o público-alvo mais uma vez, tá? Eu perguntei também sobre a questão do upgrade, né, que até tem uma indicação, né, desse slot, como que funcionaria se eu posso fazer em casa e como é que ficaria a garantia. E aí, a posição da Positivo foi a seguinte, é possível sim fazer esse upgrade de RAM e de SSD, porém, para se manter a garantia do produto, deve-se acionar a assistência técnica autorizada para realizar o upgrade de componentes. Então, o que eu entendo disso? Enquanto estiver na garantia, manda para Positivo para fazer qualquer upgrade. Saiu da garantia, aí eu, eu, não estou falando que é para vocês fazerem, tá? Que depois quebra, tem algum problema, e aí a orientação foi ruim e tal. Não, eu, sob minha responsabilidade, né, total, conta e risco, eu faria em casa, mas faria somente depois de acabar a garantia. Antes de acabar a garantia, eu não acho que é interessante fazer isso, tá? Seguindo em frente aqui, eu perguntei também sobre essa Lumina Bar, tá? Se foi uma demanda dos clientes, como é que surgiu essa ideia, né? E se eles tinham alguma ideia, né, se esse tipo de solução tem sido adotada mesmo pelos clientes ou não, tá? E aí, o posicionamento da Positivo foi o seguinte, tá? É um recurso que eles implementaram quando notaram que o uso da webcam para videoconferência estava aumentando, né, para o trabalho. E isso dá uma visibilidade melhor mesmo em ambientes que não tem lá a melhor iluminação do mundo, tá? Então, eles perceberam que poderia ser uma boa, mas para ajudar os consumidores aí. E é um recurso inédito, né? Ninguém tem, você procurar por aí é muito difícil encontrar. Acho que eu nunca vi nenhum outro concorrente este recurso ativo, tá? Então, achei interessante. Melhor assim, dar uma iluminada no rosto, sim, sem estourar. Achei interessante, tá? Gostaria de ter uma luz mais amarela, não somente a branca, mas já de qualquer forma, só de ter essa iluminação já está acima de qualquer outro concorrente nesse quesito. Então, achei interessante, não achei ruim, não, tá? Perguntei também se haveria um plano futuro de levar essa iluminação para outros modelos da Positivo e a resposta, por hora, é que não existem planos para isso. Bom, então assim, quem que deve comprar esse notebook, na minha opinião, tá? Eu acho que a grande massa de usuários pode utilizar tranquilamente um notebook como esse porque para os trabalhos de escritório, de dia a dia, eu acho que vai muito bem, tá? Ele é um notebook excelente, um notebook que não deixa na mão. Tudo que eu fiz aqui de escritório, pacote office, navegação na internet, mesmo com muita aba aberta, ele deu conta super tranquilamente, tá? Para quem não serve, se você vai editar vídeo ou jogar, tá? Aí tem que ser somente para a edição mais casual, num filme hora da vida e games mais ali, é, é, leves, mais tranquilos ou o Xbox Cloud. Aí, aí eu acho que roda tranquilo, tá? Então, se você quiser usar o Xbox Cloud, meu, é aquela história, você usa até na sua TV de casa. Então, eu acho que pode ser uma alternativa para transformar, né, de certa forma, um notebook que não é um notebook gamer, num notebook gamer, tá? Então, não é exatamente, né, a melhor saída, principalmente para quem é realmente gamer, mas eu acho que para o usuário normal, dá para jogar tranquilamente, essa tela é grande, você vai rodar no navegador, então vai tranquilo, vai precisar de um controle só na mão e acabou. Então, eu acho bem interessante essa alternativa do Xbox Cloud e acho que casa bem para quem não é um gamer, né, quem é um jogador mais casual, tá? Então, gostei bastante, é, me surpreendi com o acabamento, achei o acabamento com metal bem robusto, bem interessante e, é, gostei, gostei da máquina, achei uma máquina legal, é, pensando na galera que trabalha com pacote Office, com trabalho de escritório, tá? Então, quem trabalha com texto, sei lá, é advogado, é, é, trabalha em área administrativa ou qualquer área comercial, sabe? Eu acho que é um notebook que tem um bom custo-benefício e é robusto, gostei da construção dele e vai dar conta do recado para esse perfil, tá? Então, eu acho que a maior parte das pessoas vai trabalhar numa boa aqui, é realmente um equipamento bem interessante. Bom, pessoal, então é isso, esse foi o notebook da Positivo com a iluminação ali na câmera, um equipamento bem interessante, é, que eu disse, né, para a maior parte das pessoas eu acho que é mais do que suficiente e pode ser aí um bom companheiro para o dia a dia, como a tela é enorme, né, 15.6 é uma boa tela, é um tamanho grande e ele não é pesado, não é tão espesso, não é um computador, né, tipo, eu cheguei a usar Dell bem grandão, né, no passado, em empresa e não é isso, é um equipamento mais fininho, mas que tem um custo-benefício interessante, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.